O passar do tempo, tudo virá rotina Eu quero a novidade Não deixa de ser, mas não quero perder A sensibilidade da Tua presença O filho no olhar, a primeira essência O desejo de sentir o Teu mover Senhor, leva-me de volta ao primeiro amor No jardim da intimidade Onde a Sua verdade confronta o meu eu Senhor, leva-me de volta ao primeiro amor No lugar que um dia a minha cruz deixei Dá-me a alegria da Tua salvação Põe em mim, ó Deus, um novo coração No passar do tempo, tudo virá rotina Eu quero a novidade Não deixa de ser, mas não quero perder A sensibilidade da Tua presença O brilho no olhar, a primeira essência O desejo de sentir o Teu mover Senhor, leva-me de volta ao primeiro amor No jardim da intimidade Onde a Sua verdade confronta o meu eu Senhor, leva-me de volta ao primeiro amor No lugar que um dia a minha cruz deixei Dá-me a alegria da Tua salvação Põe em mim, ó Deus, um novo coração Queremos um novo coração Como vai, sua mãe, pra recuperar Aquela vontade de aos Teus pés estar e não ter Preça pra sair Como vai, sua mãe, para retornar Ao jardim de intimidade contigo Eu preciso Te sentir E chorar ao Te ouvir Eu preciso Eu preciso Te sentir Eu preciso Eu preciso da Tua presença Eu preciso Te sentir Eu preciso voltar ao primeiro amor Ao primeiro amor Como vai, sua mãe, para recuperar Aquela vontade de aos Teus pés estar Entrar dentro do quarto e falar contigo E pegar a Tua palavra E ler os Teus mandamentos E ler os Teus mandamentos E de me encontrar contigo todos os dias Na mesma intensidade Na mesma intensidade todos os dias Queremos mais de Ti todos os dias Que não falte a sensibilidade Que não falte a sensibilidade no nosso coração Eu preciso Eu preciso Eu preciso Eu preciso Eu preciso Como, sua mãe, para recuperar Aquela vontade de aos Teus pés estar e não ter Presta pra sair Como faça, Pai, para retornar ao jardim de intimidade contigo Eu preciso te sentir, chorar ao te ouvir Você pode erguer as suas mãos E declarar comigo agora Com verdade, com entrega, com busca Fala pra Ele, Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor Eu quero ter mais intimidade contigo Eu quero viver o sobrenatural todos os dias Eu quero me lançar todos os dias Declare, declare, declare Senhor, leva-me de volta ao primeiro amor Onde a Tua verdade confrontava o meu eu Senhor, leva-me de volta ao primeiro amor No lugar que um dia minha cruz deixei Dá-me a alegria da Tua salvação Põe em mim, ó Deus Um novo coração Aleluia Aleluia Glória a Deus